Mas nós temos que pensar em outro país que conta para o país de Aruba. Agora chega uma quantidade de bebês grande, e sabe que está chegando um momento em que a economia está estanca, mas chega um momento também que pode afetar o valor da florinha. Nós temos que pensar em fazer o suporte, e sabe que está colocando divisas no país, e que está colocando menos, o que não se reserva. O que nós temos que pensar em que se não tem divisas, se a divisa está queda sale, se o nosso país busca e o produto não tem quase importação, e cada vez nós temos que a divisa está sale, pois nós temos que ter um desbalance no país, aqui que também põe boa florinha tambaleada. Pensei, me diz que o povo tem atenção, para o qual é o aporte do Fondo Monetário Internacional, para o que é o motivo? Para o seu aporte aqui, está donado um bom vista de que o mal manejo a ordem financeiramente no país aqui, mas está donado um vista também de consequência do mal manejo aqui, não somente para a ordem, mas também para o futuro cercano, de que o que é o que é o florinha do Urbano também deve avaliar. Tem uma pergunta? Se me pôr diz agregar algo nesse aqui, me serviça, curibe página 24 aqui também, nanta donabo na ponto 5, nanta bisabo, se boak bom, país Aruba, e mega debe, que nós tínhamos agora que não dão aqui na gabinete Eiman, se bom mira agora que não, ela sale for e tur proporção, que tem para uma economia maneira que nós tínhamos agora que não tem um solo pilar, como o turismo. E também sabe, ora que eu vou tomar em vista, país não é mescosa com nós, isla não é rondona de nós, então eu vou mirar que para uma economia assim, vou deve acertar entre 55% e 56% do meu GDP, e se dizer, de cada florim que eu tenho, e ora não tem com 55% ou 56% para pagar a debe de governo. No momento, aqui, aqui na Aruba, na 2012, aqui não vou mirar, de cada florim, 67% para pagar a debe de governo, e vou dar mira, que se siga na mão do gabinete Eiman, e também sabe, que também tem o rapor de Fondo Monetário Internacional, que se siga assim, 80% de cada florim que vai pagar a debe. É dizer, nosso país passa a turma margem, que está a tem, para o qual está um debe responsável, para o qual está um finanças público responsável, e agora, o rapor aqui de Fondo Monetário Internacional, te explica a nós, e sei, clai raspa, e pensei, e saque tam, e te mostra, para que o rapor aqui, aqui da escondi, dois lunas largo, e para que o que tem awe, o ministro Eiman, o ministro da mesa, da Sali, explica o rapor aqui, e pior, e saque tam, e te dou uma indicação, para que o que tem awe, não por ter um debate sano, no país aqui, camina a nossa papia, arriba Fondo Monetário Internacional, arriba sua recomendação, e arriba com o país aqui, tem que seguir vai adelante, com o qual, com o que acabamos de evaluar, no sistema, e visar nós, e forral, com o gabinete Eiman, vai dizer, com o mega debe, que o que acaba de traga, arriba a lomba do povo aqui.